Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para esse 15º dia de leitura diária da Bíblia e que bom que você está aqui, está firme desde o início, o mês vai começar neste dia, não importa o dia, o mês, o ano o importante é que a leitura bíblica, ela tem que ser uma constante em nossa vida e eu creio que esse ano vai ser de bênçãos por você estar tomando essa decisão aliás, todos nós que estamos participando desse desafio vai ser bênção em nossas vidas bem, se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, dê um joinha após o término deste vídeo, deixe seu comentário, ideias, perguntas, quero te conhecer você, você que está participando deste desafio bem, já deixei gravado desde ontem para esse dia bem, ficou combinado, né? pelo vídeo anterior que vocês leriam o livro de Mateus capítulo 10, versículo 26 ao capítulo 11, até o versículo 6 salmos capítulo 13, do versículo 1 ao 6 e provérbios capítulo 3, do versículo 16 ao 18 né? para o vídeo não ficar muito longo para você que está chegando agora porque o pessoal que acompanha já sabe que eu sempre dou esses belezinhos de casa bem, e hoje leremos então o livro de Gênesis capítulo 31, do versículo 17 ao capítulo 32, até o versículo 12 não que os outros livros não sejam importantes faz parte, quero deixar claro faz parte também do 15º dia, tá? vamos lá Gênesis capítulo 31 acompanha aí versículo 17 Então se levantou Jacó pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido o gado que possuía que alcançara em Padam Aram para ir a Isaac, seu pai à terra de Canã e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha e esquivou-se Jacó de Labão o Arameu porque não lhe fez saber que fugiu e fugiu ele com tudo que tinha e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gilead Labão prossegue atrás de Jacó vamos ver como é que foi essa perseguição versículo 22 e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por sete dias e alcançou-o na montanha de Gilead veio porém Deus a Labão o Arameu em sonhos de noite e disse-lhe guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal alcançou-o pois Labão a Jacó e armaram a Jacó a sua tenda naquela montanha armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gilead então disse Labão a Jacó que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas lucamente pois agora andaste fazendo assim poderá vir em minha mão para vos fazer mal mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite dizendo guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal e agora se te querias ir embora porquanto tinhas saudades de voltar a casa de teu pai porque portaste os meus deuses então respondeu Jacó e disse a Labão porque temia pois que dizia comigo se porventura que não arrebatarias as tuas filhas com quem achares os teus deuses esse não viva reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma o Paraty pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou e saindo da tenda de Leia entrou na tenda de Raquel mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentaram-se sobre eles e apalpou Labão toda tenda e não os achou e ela disse a seu pai não se acenda a ira nos olhos de meu senhor que não posso levantar-me diante da tua face porquanto tenho costume das mulheres e ele procurou mas não achou os ídolos então irou-se Jacó e contendeu com Labão e respondeu Jacó e disse a Labão qual é a minha transgressão qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis de tua casa põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos e que julguem entre nós ambos estes 20 anos eu estive contigo as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho não te trouxe eu despedaçado eu pagava o portado de dia o portado de noite da minha mão o requerias estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada e o meu sono pôs-se dos meus olhos tenho estado agora 20 anos na tua casa 14 te servi por tuas filhas desculpe por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho mas o meu salário tens mudado 10 vezes se o Deus de meu pai o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo por certo me enviarias agora vazio Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem a noite o pacto entre Labão e Jacó em Galeade então respondeu Labão e disse a Jacó estas filhas são minhas filhas e estes filhos são meus filhos e este rebanho é o meu rebanho e tudo que beijo meu é e que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram agora pois vem e façamos com certo eu e tu que seja por testemunha entre mim e ti então tomou Jacó uma pedra e elegiou-a por coluna e disse Jacó a seus irmãos a juntar pedras e tomaram pedras e fizeram montão e comeram ali sobre aquele montão e chamou-lhe Labão Jegar Sauduta porém Jacó chamou-lhe Galeade então disse Labão este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti por isso se chamou o seu nome Galeade e Mispah por conta disse atende o senhor entre mim e ti quando nós estivermos apartados um do outro se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas mesmo que ninguém esteja conosco atenta que Deus é testemunha entre mim e ti disse mais Labão a Jacó eis aqui este mesmo montão e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá para mal o Deus de Abraão o Deus de Naô o Deus de seu pai junto entre nós e jurou Jacó pelo temor de Isaac seu pai e sacrificou Jacó como sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão e comer o pão e passar a noite na montanha e levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu e voltou Labão ao seu lugar capítulo 32 e foi também Jacó o seu caminho e encontraram os anjos de Deus e Jacó disse quando os viram este é o exército de Deus e chamou o nome daquele lugar Manaim Jacó envia mensageiros a Esaú e enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú seu irmão a terra de Seir território de Edom e ordenou lhes dizendo assim direis a meu senhor Esaú assim diz Jacó teu servo como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas e enviei para o anunciar a meu senhor para que ache graça a teus olhos e os mensageiros tornaram Jacó dizendo fomos a teu irmão Esaú e também ele vem encontrar-te e quatrocentos varões com ele então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava e as ovelhas e as vacas e os camelos porque dizia se Esaú vier a um bando e o ferir o outro bando escapará disse mais Jacó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac ó senhor que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e partiei bem menor sou eu que todas as beneficiências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos livra-me penso-te da mão de meu irmão da mão de Esaú porque eu temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos e tu o disseste certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar que pela multidão não se pode contar amém bem livro de Mateus capítulo 10 do versículo 26 ao capítulo 11 até o 6 salmos capítulo 13 versículo 1 ao 6 e provérbios capítulo 3 do versículo 16 ao 18 como combinado no último vídeo né que faríamos esta leitura antecipada então finalizamos aqui ok para que o vídeo né não se alongue vocês leem em casa o livro de Gênesis capítulo 32 do versículo 13 ao capítulo 34 até o versículo 31 ok vou repetir Gênesis capítulo 32 do versículo 13 ao capítulo 34 até o versículo 31 que nós leremos aqui o livro de Mateus capítulo 11 do versículo 7 ao 30 salmos capítulo 14 do versículo 1 ao 7 e provérbios capítulo 3 do versículo 19 ao 20 é entendido se por acaso você perdeu quer retomar aí algum dia é só você acessar a playlist Cristão Gospel lá tem todos os dias tá legal aí você pode aí achar e fazer a sua leitura ok pessoal até amanhã se inscreva se inscreva aqui no canal não esqueça do joinha tá legal deixa aqui embaixo no comentário o que vocês estão achando a participação de vocês quero conhecer ok um beijo tchau tchau Tchau!